Ah, 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 ah eiii o chumento desembestaque de animar, imitando aqui o chumento desembestaque escote Eu faço um pique, João. Essa é mais uma do João Marques. Viva o Paredão. O que está velho? Olha a minha voz. Eu mando aqui os abestralhados do interior. Aqui no interior mesmo. Carrefourra deitada. E o margem. Olha os bastidores aí. Aham. É isso aí, gente. Estão botando aí nos bastidores de gravações. Um novo filme de Vandir Dantas. Uma cidade maravilhosa. Estilo de roça. Piauíense. Pouvoado burte grande. Dói espérito loto. Piauí. É mais, viu? É mais, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.